e vamos lá em dar aula em colocação o louco não podemos fazer feio na gameplay e aí vai ver que mesmo que eu tô e o homem que senti agora senti firmeza vai lá o espectra mesmo o samurai se andar eu tô pegando e soltando a tweet ninguém tá a pô termite aqui é de lei em termite o ibana em e tem tete tem tweet só a nata e ninguém tem ribana eu vou comprar ainda oi tem calma aí qualquer coisa eu uso na próxima rodada falta só mais 10.000 um pouquinho só um tiquinho de nada que falta é o mano o cara ainda tá com o power ranger na mente cara se eu desce que é o mega for eu vou começar a cantar aquela música do missão impossível lá eu vou matar todo mundo você vai ver mim 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 foi assim que eu achei achei que eu mandei lá achei quebrou o meu cara também é o cara ele escolheram um bom lugar para defender ca e o meu deus do céu beg beg meu deus do céu você disse berg e ele medo de você só aparecer ali e colocar para ele saber onde é que eu tô pronto já revelei a posição cara caiu aqui da pedra ó faça merda de uma time vocês estão esquecendo de quebrar câmera em e eu não sei onde tem tinha atrás de vocês aqui você não vai pegar a maleta não vai deixar para mim mesmo claro nós confiamos ela você nós confiamos ela na você é confia pode confiar a primeira bala que voar é na minha cabeça que vai vai parar isso pode que eu atiro no e tem um jegue cara eu vou representar não entra na minha frente senão vai tomar bala hein e tá tirando em quem será que os cara tem pulse não tá tipo tô meio que intimida e aí e aí e aí e aí a paz só leva doc só leva tem um jaque na palavra a cabecinha lá Lá em cima, lá em cima Putz, que merda Alguém marca lá em cima O Bendy está fechando de novo Putz, dei muito dano Mas eu matei Putz, a maleta está comigo Ah, morri, maldito Caraca, vocês estão muito longe, ele está muito atrás Mata ele, mata o cara Ai, caralho, mano Ele foi e viveu lá, ele está levando bala Mano, o que importa é o amigo Valeu Valeu, você estava deixando para correr Se não puder salvá-lo, vai morrer junto É isso aí, eu acho muito bonito isso Eu vou votar onde vocês votarem Porque por mim, eu não sei Eu também Agenda de vinhos, garagem das motonetes Putz, mano, que merda É hora do show Diz que vocês... Ah, vieram de... Poxa, se eu soubesse, tinha vindo de mute, cara Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que eles têm Ibana, Ibana Pô, cara Lógico, Ibana e Thermite aqui Tem que ter pelo menos um Parmito aonde? E olha lá, olha o dronezinho ali, olha Poma É tipo fight Porque depois vai ser para mim Tem tweet? Ai, você acha que não vai ter O drone está dando lay em mim, mano Eita Eita, porra Olha lá Qual é, rapaziada? Eu estou sentindo que eu vou levar um TK se eu voltar aí, véi O cara vai matar a pistola Ah, achei que tivesse aqui, mas o alçapão de lá dá para levar em conta Oi, já logo um negocinho ali, ó Show ali, ó Aqui? Mal buraco aqui, ó O cara já tirou meu pé Coloca logo, antes que eles cheguem aí, ué E bota outro Jäger espalhado por aí Foi Alguém não pegou o Hulk Já estou tomando barco Nossa, que câmera horrorosa Ah, da frente onde eles estão atirando Ah Da onde, cara? Onde é que você tem? A gente me matou Caraca, lá de trás Vai explodidinho, atrás da parede Mano, o Thermite é muito sortudo, véi Ele mirou no Hulk Só que o Hulk saiu da frente e falou Ah, me matou Aba-se-ferra Joga ranked Foi, Jacal Ó, tem uma Tem uma tweet lá embaixo Lá Parei Tá marcado Aí, 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 à esquerda Que a coisa usou Pils Eu ia morrer Isso, vai lá Tenta, tenta matar, vai No dia que eu estiver matando todo mundo Pode me chamar de zigueira Ela está na salinha Deve estar na salinha Vê se está na salinha Desativa, desativa Ah Para É quadrado Fica apertando quadrado É que eu vi os caras fazendo isso Não ia pensar Tá suave, mano Palavras não bastam Ah, se você queria de bug Você não falou, cara Pegar dispositivo Pegar dispositivo Eu vi uma valquíria já Mata, mata, mata Putz, mano Eu estava lá agora Poco, velho Ah, eu não acredito nisso Velho A hora que é para ter o Tete Não tem o Tete Ah, velho Ah, velho Mas tem Fuse, rapaz Tem Fuse Vem que tem dock Cadê a câmera Que você acaba falando Olha o Tete Olha, o Tete Está lá Bem embaixo O Bendy está ali Aqui já está direto com a porta Aqui já está direto com aquela porta Vai Fuse Vai, Fuse Vai, Naruto Levou? Não Quando a Twitch destruir ali os drones ali da garagem avisa Ele tem Valkyrie? Tem 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 Eu vi ela correndo Quer que ele exploda ali ou? É bom Cuidado aí só o pé, hein Tem cara aí Quem é que está falando? Calma Destrói aqui os drones da garagem Quem atirou no meu drone? Usa o seu dronezinho para destruir os negócios daqui, ó Do Bandit Ah, peraí Vou ficar escondido Então você está aí, seu filho do mapa Vê se o Bandit estava ali dentro Isso daí é igual Não dá, mano O cara fica campeirando, velho Olha só o mamucu Porra Aí vai para a ranked Eu já não matava no normal aqui Eu não vou matar mais nada também O cara vem no campo O Defuse parou lá dentro, né Putz Alguém tem drone? Eu tenho, eu tenho Ok Aê, tchau Droga Batatei muito aqui agora Vai ter que ruxar, Tim Putz, que negro Eu vou te matar, seu velho Eu vou te matar, seu velho Calma Eu vou te matar, o Raven Ou o Val, o atirador Aleatório Que isso, velho Abelga de vinho As garagens das monas Muito novas Só faltou um Ai meu Deus, esqueci o nome Pius Não, eu tenho que esperar Reforçar ele primeiro Ô, Wellington Coloca o seu coisa aqui, ó Aqui Mano, vocês não estão me ajudando em nada O Wellington Cadê vocês? Ali, 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 ó Tô marcando ali, ó Cacetinha amarela Colocar o quê? O negócio do Jäger Isso Pronto E é só não deixar a Twitch destruir Se alguém puder colocar o Bandit aqui Eu agradeço Na garagem Cadê o Mute? Coloca Mute aqui atrás, ó Que eles vão tentar termaitar aqui Termaitar Nem sei Ai, ai, ai Ah, velho A Ashe vem no Rust e me mandou Lá atrás Bomba lá atrás Ah, é muita sacanagem comigo, velho Sim, cara A Ashe veio na correria, louca Putz Mano Mano, esquece essa bomba B, cara Eles tão na A A IK tá miada A IK tá miada Ela tá lá na porta Um de vocês dá a volta E o outro parte Vai lá, Wellington Parte pra cima Que é o jeito Cuidado, eles tão mirados aí, cara Atrás, atrás, atrás Eu não sei nem onde tá vindo Tá bosta desse tiro, porra Ih, já era Nossa Você não sabe de onde tá vindo nem o tiro O cara é tão viciado, porra Porque você não tá vindo nem da onde vem Cara, não é viciado, cara Eles fizeram um ataque total aqui, cara Eles, tipo Já tava 3x0 Eles vão ficar em ponto decisivo direto ainda Até nós empatarmos Eles só vieram ruchando que nem louco É, e eu morrendo que nem louco, né Mano, foi só você, pô Eu também morri, cara Ah, mas eu não matei, né Vocês mataram ainda, pelo menos Eu tô fazendo feio Cara, não adianta você matar ou não matar Se perde Eu preferia ganhar sem matar ninguém, pô Mas faz parte, cara Faz parte Tchau Tá bom Tchau Tchau Obrigado.